Vem com a gente, vem com o forró estilo de vaqueiro Vem com a gente, vem com a gente Vem com a gente, vem com a gente Vem com a gente, vem com a gente Vem com a gente, vem com o calvado Vem com a gente, vem com o calvado Onde tem você, você não falta E o nosso é um sucesso Já tem o Aras Vamos definir Você aqui, no Horas Soares, no Parque das Dantas. É um desses dois, né? Pra você enxerar, hein? Só ficar ligado. Ficar ligado. Reserva a data aí, gente. Ou a equipe de frente para o Araújo pode ir? Oi? A equipe de frente para o Araújo pode ir? A gente mata. A gente mata. Obrigado. Está aqui nosso amigo Anderson também. Não falta uma, né, Anderson? Isso hoje. Pode faltar, né? Onde também, Peter? Onde você está? Nós somos apaixonados pela cavalgada. A gente está sempre aqui. Eu quero agradecer o de frente para o Araújo, que está sempre aqui com a gente. Sempre fortalecendo o esporte equestre aí. Araújo, forte abraço, irmão. Vamos juntos. Obrigado, Anderson. Obrigado, hein? Vem com a gente, vem com o forró estilo de vaqueiro. Eita, filho, é ligado. E ao vivo é mais gostoso, menino. Se for, vaqueiro, é uma vez com a gente. Vamos dançar, forró. Vamos namorar, vamos beijar na mão. E na competição da população da Rua, ganha seu nome. Valeu, valeu. 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 Valeu.